Olá, eu sou o Jaime Drummond, carioca no mundo, e esse é o Jaime Responde Especial de Natal. Vocês me enviaram aqui no YouTube e no Instagram perguntas sobre Natal e Ano Novo, e eu vou responder. Para esse Jaime Responde Especial de Natal, eu pedi a vocês que me enviassem somente perguntas relacionadas a festas de fim de ano. E a primeira delas eu mesmo me fiz aqui na comunidade do YouTube. Será que eu prefiro panetone ou chocotone? E a resposta é chocotone. Pessoal, eu sou chocólatra, não troco chocolate por nada. E agora vamos às perguntas que vocês me enviaram. Qual é a sua comida favorita? Eu adoro todas aquelas carnes e aves assadas com temperos natalinos. Tender, peru, lombinho, e principalmente quando colocam abacaxi na receita. Eu acho que é uma combinação perfeita, fica imbatível. O que você não come de jeito nenhum? Panetone. Eu definitivamente não gosto de fruta cristalizada. Você teve alguma surpresa em algum Natal ou Ano Novo? Qual foi? Eu tenho uma surpresa maravilhosa para contar para vocês. Lembram do meu padrinho? Eu falei sobre ele no episódio 3 da série Minha História. Eu vou deixar o link por aqui para vocês conferirem novamente esse vídeo. Pois então, quando eu tinha 5 anos de idade, o meu padrinho foi comigo até a Sears, que era uma loja de departamento que existia no bairro de Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, para ver o Papai Noel. Todas as crianças queriam tirar foto com o Papai Noel da Sears. Era um Papai Noel bem gorducho, com uma roupa bonita, barba branca, sentado num trono de veludo, pois eu fui lá e tirei a foto com o tal Papai Noel. Voltei tão encantado, para mim, aquele era o Papai Noel de verdade. Ele resolveu então fazer uma surpresa para mim. Contratou aquele Papai Noel da Sears para aparecer na noite de Natal do dia 24 na casa dele, onde estávamos todos comemorando o Natal. Os tios, os primos, todo mundo junto. Quando tocou a campainha, ele falou, Jaime, vai lá na porta, será que é Papai Noel? E eu fui, criança, correndo, abri a porta. Gente, quando eu vi aquele Papai Noel na minha frente, as minhas pernas tremiam, eu fiquei gelado, eu não sabia nem o que falar. Aí Papai Noel, com aquele vozeirão, virou-se para mim e falou, Aqui é a casa de Jaime Barreto Drummond. Eu não sabia como responder. Eu fiquei tão emocionado, eu estava tão encantado com o Papai Noel. Pensa numa criança feliz. O Papai Noel entrou, me deu presente, deu presente para as crianças. Acabou ficando lá para jantar, jantou, conversou, bebeu, bebeu e bebeu mais. E bebeu tanto que, no final das contas, Papai Noel não tinha condição de pilotar o trenó dele de volta para casa. 40 anos depois foi a minha vez de organizar uma surpresa para a minha madrinha. Ela ia para o Canadá passar o Natal na casa de um primo, junto com a minha tia e os meus primos, que todos saíram daqui do Brasil para passar o Natal juntos. E insistiu muito para que eu fosse. Só que eu não tinha como sair daqui naquela época, porque eu estava trabalhando muito. Eles foram, ela perguntou de novo, me mandou uma mensagem, disse que não ia e tal. Só que eu resolvi dar um jeito nisso. Comprei uma passagem, sem falar para ninguém, para voar no dia 23 de dezembro do Brasil para o Canadá. Junto comigo eu levei uma roupa de Papai Noel e não contei nada para ninguém. Na noite de Natal eu fui para a porta da casa do meu primo e comecei a bater. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Ho, ho! Meu primo, vai até a porta e olha aquele Papai Noel sem entender nada. Desculpa! Faz uma cara como se fosse quase um assaltante chegando. Ele ficou olhando desconfiado, abriu a porta e eu falei Merry Christmas! E ele achando aquilo tudo estranho, eu comecei a subir a escada e ele segurou o Papai Noel pelo cinto e levantou a barba para ver quem era. Quando ele me viu, ele caiu na gargalhada, só que eu não podia rir, eu só falei... Deu conta para nada e ele entendeu que era uma surpresa. Eu segui, entrei pela sala, cumprimentei todo mundo. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Falava e as pessoas com uma cara sem saber o que dizer, ninguém demonstrava muita felicidade, pensava que era um amigo maluco do meu primo fazendo aquilo. Minha madrinha estava na cozinha preparando o jantar e eu levei, eu trouxe um presente para dar para ela toda embrulhada. Desculpa! Aí eu cheguei e falei, aqui a casa de Maria Aparecida Mâncio Pereira. E ela disse assim, é Papai Noel, muito obrigado. Eu fiz a mesma coisa que o Papai Noel da Cia, só que ela não se tocou. Eu trouxe o seu presente. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Ela abriu o presente, que era uma foto minha com ela, num porta-retrato. Agradeceu, abraçou o Papai Noel, encantada com aquilo tudo. E tudo isso sem notar que era eu. Gente, quando eu tirei a barba, que ela viu que o Papai Noel era o Jaime, ela chorou, ela se emocionou. Foi um momento tão especial, que não dá nem para descrever para vocês. Foi maravilhoso. Foto, foto do Papai Noel, tio. Dá um sorriso. É a barriga da barriga. É muito bem, pô, papai. Peraí, peraí, vou tirar a foto todo mundo junto. Peraí, tiraí, antes eu tira essa outra. Você não vai gritar, cara. A gente já começou a chorar. Esse cara está sentando direito? Vem aqui. Tem alguém da sua família que você gostaria que estivesse com você nesse Natal? Tem sim. Gostaria muito que o tio Jaime e a tia Vera, que sempre fizeram as noites de Natal mais legais da família, estivessem aqui com a gente. O meu padrinho e também a Conceição, que trabalhou durante anos na casa dos meus pais, desde que eu tinha 5 anos de idade. Ela sempre foi uma mãe pra mim, uma referência, um porto seguro. Eu sinto uma saudade imensa da Conceição. Essas pessoas não estão mais aqui fisicamente, sendo que a luz delas brilha pra sempre nos nossos corações. Como é trabalhar em hotel nos feriados de Natal e Ano Novo? Em geral, a gente faz uma escala. Quem trabalha no Natal folga no Ano Novo e vice-versa. No Lê Meridinha Copacabana, que foi onde eu comecei a minha carreira e também o hotel onde eu passei o meu primeiro Natal trabalhando, nós celebrávamos cumprimentando os colegas, os hóspedes, sem perder o foco no trabalho. Afinal de contas, o hotel continua funcionando e depende da gente. Além da decoração natalina, eles sempre faziam algo especial no refeitório. Pratos de Natal, rabanada... Tinha sempre algo mais incrementado pra gente celebrar aquela noite. Era legal. Quero saber se você sente saudade da sua família quando viaja nessa época de dezembro. Eu não sei exatamente se é saudade ou uma conexão muito forte. Em geral, quando eu viajo nessa época do ano, eu procuro festejar o Natal na casa dos meus pais antes de partir. E quando eu tô viajando, na noite do dia 24 e também na noite do dia 31, eu sinto uma vontade imensa de falar com cada um. Aí vem essa conexão. Então, eu ligo pra um por um pra desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Eu me sinto muito bem fazendo isso. Você já foi na terra do Papai Noel? Bom, vamos lá. Depende de que Papai Noel você está falando. A lenda de Papai Noel tem origem em São Nicolau, que foi um bispo católico do século IV, que era conhecido pelo seu desapego dos bens materiais e também pela sua generosidade. Ele adorava ajudar as pessoas, principalmente os mais necessitados. São Nicolau nasceu numa cidade grega, que hoje pertence à Turquia. Então, se for esse o caso, sim, eu conheço tanto a Grécia como a Turquia. Porém, se você estiver falando do Papai Noel moderno, com barba branca, rechunchudo e roupas vermelhas, ele surgiu no final do século XIX em um poema nos Estados Unidos. A imagem do bom velhinho se popularizou em 1931 uma campanha de Natal da Coca-Cola. Em 1985, a cidade de Hovaniemi, na região da Lapônia, extremo norte da Finlândia, inaugurou um empreendimento turístico chamado Vila do Papai Noel. Esse lugar passou a fazer o maior sucesso no mundo todo, pois lá é Natal o ano inteiro. E passou a ser conhecida como a Terra do Papai Noel. Então, se você se refere à Lapônia, eu ainda não visitei a Finlândia, mas quero conhecer. Já passou o Natal com neve? Sim, na cidade de Lausanne, na Suíça, e em Toronto, no Canadá. Qual a cidade com decoração de Natal mais linda pela qual já passou? No Brasil, sem dúvida, é Gramado. E no exterior, Paris e Nova York têm as vitrines de Natal mais bonitas que eu já vi. Em qual país você passou uma noite de Natal inesquecível? Foi em Israel. Eu viajei para lá com os meus pais e com a minha madrinha e passamos a noite de Natal em Jerusalém. Nós sentimos e vivemos o verdadeiro espírito do Natal. Foi uma energia muito forte. Uma noite inesquecível. Qual foi a virada do ano mais incrível da sua vida? Foi em Sydney, na Austrália. A queima de fogos, na Baía de Sydney, com a ponte, o Opera House, é um espetáculo cinematográfico. Eu nunca vi um show de fogos tão bonito na minha vida. Já aconteceu algum imprevisto ou situações engraçadas no seu Natal e Ano Novo? Certa vez eu estava no Egito, na cidade do Cairo, dia 31 de dezembro, tomando café da manhã no hotel, feliz e contente, quando eu sinto alguma coisa na minha boca. Eu falei, ué, coisa estranha. Eu percebi que eu tinha quebrado um dente. Isso nunca tinha me acontecido. Só que aquilo passou a me incomodar de tal forma que eu, ao invés de fazer o tour, tudo que estava programado para o dia, eu fui para o concerto e falei, eu preciso ver um dentista. E eles me disseram, olha, hoje é dia 31 de dezembro, a gente não consegue um dentista para atender o senhor. Mas, se o senhor quiser, tem o Hospital Internacional de Olhos e Dentes da cidade do Cairo. Se eu não me engano, o nome era esse. Eu falei, bom, eu não tenho escolha. E lá fui eu. Chegando no hospital, gente, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Ninguém falava inglês, ninguém falava francês, só falava em árabe. Eu fui de um balcão para o outro, até que eu cheguei no balcão mostrando, tentando explicar a minha situação. Paguei pela consulta, me levaram para o consultório, uma moça me recebeu, me puxando pelo braço para me colocar na cadeira do dentista. E eu fiquei em pânico, achando que ela era dentista, que ia mexer na minha boca sem conseguir se comunicar comigo. eu não sabia o que fazer. Até que, finalmente, meia hora depois, apareceu um dentista falando inglês que resolveu o meu problema e eu continuei a viagem. Deu tudo certo. Aliás, está aí um país que eu preciso voltar e fazer um vídeo. Eu preciso fazer um vídeo sobre o Egito para vocês. Que lugar você gostaria muito de passar o Ano Novo, mas ainda não teve oportunidade? Em Bangkok, na Tailândia, que é uma das minhas cidades favoritas no mundo. Já visitei em tantas ocasiões, mas ainda não tive a oportunidade de passar o Ano Novo em Bangkok. Está na minha lista. Já passou o Natal ou o Ano Novo no avião? Já, inclusive, tem um vídeo aqui no canal mostrando a minha experiência com a KLM voando no dia 31 de dezembro do Rio de Janeiro para o Amsterdã. Foi um voo super legal e é uma experiência que eu pretendo repetir outras vezes. O que você vai fazer nesse Natal tão diferente que vamos passar? Bom, esse Natal eu vou passar com os meus pais e os meus irmãos. Infelizmente, não podemos reunir toda a família como nós gostamos de fazer. Então vai ser um Natal mais introspectivo. Nós vamos viver o espírito natalino da melhor forma. Celebrando a paz, a união, a saúde e fazendo muito FaceTime com os amigos e com o resto da família para desejar Feliz Natal a todos. Bom, e assim chegamos ao final desse Jaime Responde especial de Natal. O ano de 2020 não foi nada fácil para nenhum de nós. mas provavelmente o ano mais difícil das nossas vidas, né pessoal? Enfrentamos uma pandemia com tristeza, angústia, apreensão e muita esperança todos os dias. Eu, infelizmente, não pude entregar para vocês aqui no Carioca, no mundo, tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Viagens fantásticas em aviões incríveis para lugares maravilhosos. Mas tenho a certeza que o pouco que eu e a equipe fizemos foi feito com muito carinho e eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Vocês notaram também que eu comecei a viajar mais pelo Brasil na fase de flexibilização, respeitando todos os protocolos de segurança. E se tem uma coisa boa que eu posso tirar disso tudo, foi a oportunidade, o privilégio de redescobrir o nosso país que tem tantos lugares bonitos, com um povo tão hospitaleiro. Para 2021, eu desejo a vocês muita saúde e alegrias em dobro. Que tudo volte logo ao normal para a gente viajar bastante por aí. Um feliz Natal e um excelente Ano Novo. Valeu e até a próxima. Obrigado.